Oi, gente, eu sou a Mari. E eu sou a Tha? Oi, eu sou o David Jones. E é o seguinte, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, mas porque a gente tava nessa fase, assim, de fazer a Mari assistir animes, e aí Boku no Hero rolando pra lá e pra cá, a gente acompanhando todo fim de semana. Aí eu falei assim, bom, eu queria dar um pulo na liberdade, acho que eu vou comprar umas coisinhas diferentes, mas a Mari não conhece. E muito menos o David Jones. E aí a ideia de hoje é, eu trouxe um monte de coisa esquisita da liberdade e eles vão experimentar. É isso que eu ia falar, coisinha diferente pode ser um diferente com chocolate, não é diferente com o quê? Com chá verde. Olha, eu fui tapear, entendeu? Eu só tava aqui em casa, vendo o negócio da Copa do Mundo aí. Falaram que você ia comer uma coisa gostosa, na verdade, é doce de peixe pão. Ela só achou, não, vou pegar esse negócio aqui, a Mari vai ficar louca, nossa, que horroroso, ela vai... Aí sobrou pra mim também. É, é. Mas antes de ir pro vídeo, o que acontece, Mari? Se inscreve no canal, não, like no vídeo, comenta aqui embaixo com mais ideias e curta a nossa página do Facebook, que tá aqui na descrição, onde a gente faz lives de segunda a sexta-feira. Com o que a gente vai começar? Eu iria pelos clássicos aqui. Ah, água, acho uma boa. Eu também. Né? Vamos começar do que a gente sabe que não é tão ruim, tipo esse aqui é por último. Esse aqui a gente sabe que não é tão ruim. Deixa esse aqui pra cá também. É, eu uso nojento por último, né? Não é nojento. Bom, aqui tem uma bandejinha de doces sortidos. O David Jones vai comer esse aqui, ó. Tá. Ah, que bom, já concordou, achei ótimo. Bom, de doces sortidos, tá? Tem um pouquinho de tudo. Ó, esse aqui, por exemplo, vocês pulam, porque tem a versão gigante. E isso aqui? Que é esse aqui? Ah, tá. Que é pra cara de empada. Tem empada, gente. Empada doce, igual feijão do outro. Isso aqui é rotina, não? É, isso aí deve ser bom. Então, muito bem, você pegou esse primeiro e escolhe um, Mari. Ah, vou pegar o igual, só que o verde. É? Você sabe o que é esse? O nome em específico eu não sei, mas é... Vocês já comeram aquelas geleias d'água? É, acho que não. Bom, isso não deve ser muito ruim. Mas esse daí, se não me engano, é de alga. Alga? É. Se não me engano. Olha, o cheiro é de produto de limpeza. Textura estranha, péssima. É muito estranha essa textura, é meio dura, não é mole. Péssima, péssima. Parece, de repente, essa é uma cartilagem. É. É. É, exatamente. Pinoso. Tem gosto de produto de limpeza e limão. É. Então, agora, experimentem o moti. Que é esse... É esse branquinho e o cor de rosa. Só que, assim, esses que estão aqui em par, eles são só moti. Moti é um doce de massinha de arroz. Ah. Esses que estão aqui sozinhos, provavelmente, tem recheio de azuki. Azuki é aquele feijão doce. Então, vou pegar o branco. Eu vou pegar o arroz, velho. O que é tudo gosmento, esse japonês, cara? Não é gosmento. É sim. Não é gosmento. Parece a Maria Mole, é mais mole do que... Eu não sei nem como é aqui, é que é... É bom. Bom, também não é bom, não. Bom não é. Ah, gente. Não, isso aqui não é bom, não. Come. Eu como, eu gosto. Não, não. Não faz essa cara, é ruim. Eu gosto. É condensado no Japão, não, mané? Pô, mané, né? Fica a pensar... Que horror, não fala assim. Vocês podem tirar tudo pra ficar com essa textura horrorosa? Não, isso daí é meio que o arroz e eles vão num pilão, macetando, macetando. A gente nem chegou nas ruins. Esse é o bom, adorei. Esse é o bom. Isso aqui manjú. Empadinha. Empada. Não, empada. Empada, adoro empada. Tomara que vocês pão mito. Deve ter um que é com feijão branco, o outro é com azuki, que é feijão... É, eu não sei qual dos dois. Porque tá fechado, né, gente? Eu não sei dizer. O cheiro é bom. É cheiro de empada, só que a massa é empada. Não é empada. Azuki, normal. É, esse daí é o de feijão branco. Esse aqui é mal. Não. É. Parece a mesma coisa do que o outro, só que... Não, esse aqui é o menos que eu não gosto de nada. É açúcar puro isso aqui. Eu vou... É de APF, eu vou voltar tudo. Vai, vai. Gente, que horror. Vocês não gostam de nada. Açúcar puro. É, isso aqui é. Isso aqui é... Cadê, amor? Cadê a acidez? É, o equilíbrio. Não tem. Não, punch. Duro, é muito mais duro. Olha ali. Bom, vocês querem experimentar. Não faz assim. Eu querer? Querer, eu quero voltar a ver meus laços do último jogo da Copa ali. Nossa, como você não. Eu queria estar ali no meu sofá, né? Eu fui tapeado. Agora que eu tô curiosa. Eu quero... Eu tô curiosa. Então vai, Mari. Eu vou pegar só um... Só um cantinho. Ai, gente. Então, na moral, eu fico imaginando aniversário de criança japonesa. Coitada dessas crianças. Entendeu? Ah, cara, é brigadeiro. Falando de Kit Kat, ó. Meu Deus. De chá verde. Mas esse aí depois. É, isso tem uma cara amigável. Esse é gostoso. Mas é de feijão também. É. Hum, esse aqui lembra aquele bolinho... Como é que fala? Bolinho Maria? Que fala? Ana Maria? É, sabe? Bolinho Ana Maria. Só que ao invés do recheio bom de chocolate, eles colocaram esse negócio de feijão que não tem gosto de nada. O problema não tem gosto de produto de limpeza, né? Não. Ai, ai. Tá bom. Bom, tudo bem. Depois eu como sozinho. Hum, esse aqui dá pra comer até, Ana Maria. Dá pra comer. O meboche. O meboche é um negócio que meu de Chan gosta muito de comer com o Gohan, com o arroz. Ele come isso com arroz? Não, o bagulho é azedo. A gente acabou de comer um troço absurdo de doce. Vai dar? Vai dar aquele... Ah, meio sacareio. Agora imagina comer isso aqui com arroz. É, tipo que ela tá passando arroz. É a mesma coisa. Assim, é que se a Thaís fala que isso aqui é bom e eu acho bizarro, imagina o que ela fala que é ruim. Aí deve ser tipo, né? Pô, você... Não, deixa eu falar. O quê? Não. O quê? Ó, o meboche é ameixa em conserva. Eu não acho que o cobre é ameixa. Não, é em conserva e podre, é isso? Que tá fedendo que meu Deus. Não é podre. Nossa. Eu devia ter cheirado. Morde um pedacinho, não precisa comer inteiro. Eu só vou pôr aqui de volta, né? Deixa eu pôr aqui. Você acha que isso é pra prova? Pôr lixo isso aqui depois. Pode botar de volta, vontade. Não gosto de língua, vai direto morder. Eu não sei explicar. Tá bom, vamos dar essa merda aí. É quase salgado. Ai, meu Deus, que roubada. Eu tô com medo do outro agora, que ela falou que é ruim mesmo. É bizarro, não é bizarro. É muito bizarro, não sei explicar. Não é azedo com salgado. Salgado pra c... É uma textura de como eu imagino que é, sei lá, a bunda de uma senhora de 120 anos. O quê? Agora esse daqui é um palitinho. Que existe de chocolate, se você quiser provar. Tem, tem o de chocolate, mas aqui, né, pra comer chocolate não tem graça. A gente vai comer um que é de chá verde. Não tem graça disso, a pessoa que não está comendo. Ah. O que eu ia dizer? O que eu ia dizer? É. Ó, o famosão é o poqui. O cara bate tanto açúcar que não dá pra sentir o goje de nada. É, não tem o goje de nada, me acha? O goje de nada, só açúcar. Nossa, gente. O famosão é o poqui, mas aí de chá verde... E se eu comente ele fechado, eu ia achar que também se fosse chocolate branco. Potapotayaki. Esse aqui é interessante, porque... Ela é uma bolachinha, assim. Interessante. Ela é uma bolachinha que, na parte da frente, ele é doce. Peraí, 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 peraí. O que você falou, meu? Que seja! Escoito! Não, ela é japonês, o negócio é japonês. Deixa eu achar o que ela quer. Então, isso aqui é mais ou menos assim. A parte da frente é doce, a parte de trás é salgada. Aí eu pergunto, por quê? Por quê? Eu faço o doce, o salgado, se eu quiser, eu mesma combino, entendeu? A caixa e com o doce. O americano não gosta de colocar sal grosso em caramelo, lá em chocolate. Ah, mas fica bom isso. Põe só um pouquinho, só pra dar uma dinâmica. Ah, esse aqui tá legal. Esse é bom. Esse é muito gostoso. Não, é ok. Comecei assim ou assim, porque daí tu sente o gosto na língua, dá um negócio diferente. Vamos lá, confusão. Então tá, o próximo. Kit Kat. Kit Kat de chá verde. E aí o próprio Dave Jones falou pra mim, pega o mais escuro que deve ser mais forte. Mentira! Que calúnia! Não gostou? Agora dá pra sentir o chão marrom. Dá pra sentir o chão verde. É, dá pra sentir o chão marrom. Eu gosto. Acho que nem gaúcho gosta disso aqui. Nossa, gente. Pô, se tragaram o Kit Kat, gente, que tristeza. Que tristeza. Nossa, porque meio... É bom. É muito bom. Não, tem gosto de chimarrão. Chimarrão, sabe? Eu já... Eu gosto de tomar chimarrão, mas comer chimarrão... Eu gosto de marrom, mas comer... Tipo assim, falar que isso aqui é de chá verde... É mentira. É mentira. É mentira. Isso aqui é de chá verde. Tá bom, próximo. E... Que frangueza. Esse não tem como. Faz de dente tande. Faz de dente tande? Que horror! É estranho porque... Isso aqui não é doce, azedo? É azedo. Não é bom. Mas eu queria lembrar porque tem gosto de alguma coisa que eu já comi na vida e eu nunca tinha comido Kit Kat assim. Agora, gente... Você tava dando uma massagem na gente. Uma maciada. Agora dá um soco na cara. Soco na cara não, no estômago. No estômago. No tudo, no corpo. Agora, temos aqui Natto. Natto. Agora você pode usar a sua carta do já ocupou todo o espaço, tira minha barriga. Não cabe mais. Eu que eu tava pensando nisso. Tudo que a gente comeu até agora é bizarro e a Thaís gosta. Imagina isso aqui que a Thaís não gosta. Isso aqui é Natto. Aí eles fazem o que? É um pote fofo pra tu achar que tem coisa gostosa. Parece um pacovete. É. Olha, eu não gosto. Isso aqui é muito, muito, muito comum no café da manhã. Café da manhã? Mas sabe o que que é? É porque japonês tem um negócio de que tem que sofrer pra ter honra, eu acho. Se eles gostam de dar uma sofrida, já começam de ir a sofrer exatamente. Gente, não, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha aqui. Não. Ah, não. Olha, eu gosto de soja, cara. Tipo, quando vem. Sabe com soja que é tipo amendoim? Eu não vou. Isso aí, sabe o que que parece? Algum casulo. Ah, que lojo. Não, não, não. Eu acho melhor a gente não olhar mesmo. Olha ali, olha gosma, gente. Que isso? Como é que a galera come isso comenta pra amanhã, não? É. Mistura no gohan, come isso aqui. Eu odeio isso aqui. Ai, que nojo. Na moral, ai, tô passando mal. Gente, sabe tipo o alien? É, é tipo o alien isso aí. É tipo o alien mesmo. Eu tô falando que isso aqui é horroroso. Eu não gosto. Eu só tenho mais meio ânimo. Mas, como vocês comeram tudo até agora, então eu quero ser justa com vocês. Ah, não, não. Eu não sei como explicar. Caramba, cara. Tem uma aranha aqui dentro pra não ter. Olha aqui, não dá pra ver na câmera mais. Olha aqui. Como é? Gente, é soja fermentada. Ou seja, é soja podre. Que bom. Agora que você falou isso, eu tô me sentindo muito melhor. É podre. É gosso podre. Por que alguém come isso? Fica pra mim. É gosso podre. Tem gente que ainda mistura, assim, com mostarda, cebolinha, shoyu. Eu acho que os japoneses gostam de sopreme. Dá alguma outra coisa que faz. Meu Deus do céu, isso aqui. Olha que caralho horrível, amiga. É gosso podre. Mas isso aqui eu falei desde o começo que era horroroso. Mas não falou que era gosso podre. Mas é soja fermentada, gente. Eu nunca imaginei. Cerveja também é cevada fermentada. Não tem esse gosso, não. Arrasou. Então tá. Então agora por último mesmo. O quê? Tem mais? Não, tem mais. Hã? Calma aí. A editora dá um corte agora. Bom, por último mesmo. Eu deixei o negócio gelando. Que é o Calpis. Calpis é uma bebidinha super famosa no Japão. Calpis. Tem essa piada de que inglês fica xixi de vaca. Que bom, amiga. Eu ia falar nem precisa por muito. Que eu sou do bom. Parece água com leite isso, né? Se você olhar, parece... Não tem um cheirinho muito grande, é? Gente, é Yakult. Praticamente água. Mas é bom com Yakult, né? É meio doce. Tudo de açúcar, tudo doce. É bom. Então tá bom. Então agora deu pra me redimir assim das coisas aqui que vocês comerem, entendeu? Fiquem longe de sódio e grão... Como é que é? Natô. Natô. Esse negócio. Se vocês tiverem muita coragem, vocês comprem isso aqui e experimentem. Mas eu não aconselho. Então tá, amiga. Vamos parar de mexer nisso que tá subindo o cheiro. A gente ainda tem que trabalhar nesse estúdio. Tá bom, tá bom. E tal. Encerrar o vídeo. Assim, uma ideia. Tá bom. Tá? Meu amor, muito obrigada por ter topado essa filada aqui com a gente. Muito obrigada por dividir comigo com essa experiência. Né, não fiquei nessa sala sozinha, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.